Passamos a estação seguinte, somos seis, cuidado, não temos só quatro. Então, a próxima estação é o inverno seco. Depois a gente vai ter que ir arrumando também, ok? Então, o outono, ele tem uma propensão de arrebentar o vata da galera. Então, se você faz muita coisa que força muito a articulação, cuidado com o outono. Ok? Galera das... O inverno seco, que é uma outra estação que tem uma probabilidade muito grande de congelar o vata da galera, agrava principalmente pelo atributo de... Frio. Ok? Frio, seco. No outono. O clima está instável. Um dia está quente, outro dia está frio. Aí você de manhã sai de casa de capuz, aí você no meio do dia tira todos os cachecol, etc. No inverno você sai de casaco. E você torce para o sol sair. Cadê ele? Aqui em Paraty isso não acontece tanto. Mas se você estiver no São Paulo da vida ou qualquer coisa assim, já dá para sentir. Ok? Rio de Janeiro não tem inverno, a não ser que esteja bem no alto da serra. Ok? Então, os atributos que estão principalmente agravados no inverno seco é o do frio e depois o do seco. O clima já está mais estável. Não venta tanto. É só frio, não é quente e frio. Tá certo? O que você faz com a tua prática de yoga, seja lá com ela que eu seja, você faz ela de uma maneira que você não fique com frio, nem que... Nem que o vata tosse. Ok? Então, quando você está fazendo a tua prática de yoga e o frio te atormenta até o osso, sabe? Pinica lá, você... Ai! O que você tem que fazer? Vou botar uma quinceadorzinha na sala. Vou fechar ela toda, estou falando sério. Ok? E fazer a prática, via de regra, com a sala fechada. Quanto mais vatinha você sofre, mais você vai ficar feliz. Estar fazendo a prática de yoga. Ah, mas tem que entrar o prana. Tem que manter teu vata em ordem. Ok? Deixa a sala quentinha. E se você quiser, você faz um furo na fechadura para o prana. O vata, ele se comunica com o prana pela mente. Não precisa doar. Ok? É porque você é pita. Não é porque você é vata. Ok? Então, o vata, você deixa ele em condição assim, bebede e sem nascido no inverno seco. Ok? A sala, para quem sofre com o frio, a prática de yoga durante o inverno seco, ela tem que ser aquecida. Está certo? Não precisa ser um bíblia yoga, o hot yoga. Alguém sabe o que é o hot yoga? Eles fazem o yoga dentro de uma sauna, literalmente. Não é uma sauna, mas é com um aquecedor para deixar 38 graus. 42 graus. É, tem louco para tudo. Mas para os cafos é bom. Então, no inverno seco, o principal atributo que está em desequilíbrio na natureza é o frio. E isso está desequilibrando a sua natureza se você já é propenso a sofrer com o atributo do frio. Se você está no pitão lá no inverno, você vai lá para o Himalaia, banca de estima. É, gostoso. É, gostoso. Tranquilo. 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 Então, é, por quando é toda a fase da idade, tá? Para ser com os 30 a gente... 35. 35. É porque já passou do estento. Ah, aí, no inverno úmido, ok? Que é a outra estação. Atenção, aqui a gente já saiu do grupo de estações que é gravavata prioritariamente para o grupo de estações que é gravavata prioritariamente, independente da tua constituição. Eu vou falar isso algumas vezes, porque a gente tem tanto teste seu dosha, como o seu Pantyakarma, que essa história da... Saiba ter o dosha é uma coisa, é um vício do Ayurveda contemporâneo. Ok? Desse é o grau do Kafa. É, o inverno úmido e a primavera são as estações de provocar o Kafa de todo mundo. Ou seja, se você já tem a propensão de ficar com o teu metabolismo úmido e frio, dormindo... Isso. Úmido e frio, isso é Kafa. Ok? Porque se você deixar parado, dorme. Certo? Então, o Skafinha assistindo aula, eles... Nossa, tem que fazer um esforço para o olho ficar aberto, porque o frio úmido, ele te põe para dormir, ele te congela. Ok? Eu não sei se vocês estavam no show ontem à noite, mas quando começou a chover, deu para ficar muito mais frio de uma hora para outra. Quem foi que sentiu isso? Os vatinhas todos sentindo. De repente, um monte de vatinhas se cobrindo, etc. O Skafinha nem aí, estava só lá. Ai, que lindo. Estou amando tanto. Então, o frio e úmido, se é uma coisa que, no geral, te incomoda, esses vão ser os principais atributos de problema do inverno úmido, junto de um atributo de... parado. Então, no inverno úmido, é difícil aquela pata de elefante sair da cama, certo? No frio seco, você liga o aquecedor, rapidinho o quarto aquece, certo? Agora, no frio úmido, aquela roupa não seca, você põe na secadora, ela não seca. Brincadeira. Na secadora, ela seca. Mas a ideia é que, no inverno úmido, você tem os atributos de frio, úmido e estático. Paradão. Predominantes. O que você tem que fazer com o Yoga nessa época? O que você faz? Independente de qual é a linhagem que você faz. Você tem que fazer quente. Por exemplo, o Jaya nessa época. É um espetáculo. Ajuda a pessoa a existir. Agitado, para tirar o atributo do... E alguma coisa que seque, por exemplo, a bástrica. A bástrica esquenta e seca. Então, por exemplo, no outono, que teoricamente não é um momento muito bom de fazer a bástrica, como é que você faz a bástrica? Atenção, presta atenção. A bástrica de outono. Ok? Agora a bástrica de inverno seco. Ok? Esquentou mais. Sentiram? Eu senti. Então, o primeiro foi. Ok? Está pausado. Tem ritmo ali. Tranquilão. Do inverno seco. Ok? Esquentou um pouquinho mais. Mas ainda não é um negócio tipo do inverno úmido. Basta que eu vou simbora. Você está lá pingando, mas está voando meleca até... Não é verdade? Calma. Calma. Só um segundo, por favor. Ok? A primavera vai ser um pouquinho diferente. Mas a ideia... Eu estou mostrando com um exercício de yoga. Não é uma prova que vocês conheçam. Se não conheceram, pelo menos uma imagem já é suficiente para mostrar. Como você vai fazendo a mesma coisa. Você transforma os atributos delas, os gunas, para que você tenha um resultado de acordo com o que o teu corpo precisa. Porque esse conhecimento dos gunas é um conhecimento muito importante dentro do IOV. Que, no geral, o pessoal do IOV nem sempre foi apresentado. Pergunta. Não, porque no confronto do básico, ele está para fazer rápido. Você falou que era lento para fazer no inverno úmido. O que é no outono? É agitado e seco. Então você faz a básica de uma maneira que ela seja pausada. E que ela não te resseque muito. No inverno seco, é seco e frio. Então você faz um pouquinho mais rápido para te esquentar, mas não o suficiente rápido para te secar. No inverno úmido, você faz suficientemente rápido para te secar bastante e te esquentar bastante. Entendeu a ideia? Isso é apenas um exemplo para você estender isso para infinitas outras coisas. Seja a forma como você está sentando para meditar. Seja a forma como você está fazendo chavassana. Seja o que for. Ok? Por exemplo, para você fazer chavassana no inverno úmido, se você é muito sensível ao frio, você não deve fazer o chavassana todo deitado no chão. É melhor você fazer um chavassana assim. Com ainda a postura da lote. Porque você vai manter o calor dentro de você. Você não vai esfriar demais o teu corpo naquele momento. Entende? Isso é para vocês entenderem as aplicações do que a gente está conversando. Está ficando minimamente visível o que a gente está conversando? Sim. Sim? Sim. E aí E aí Amém.